Entra ali, olha. Olha lá o fogão de lenha. O Jefinho fazendo macarrão. Ele não é mentira. E a Angélica ali, olha. Fazendo o que, amiga? Carne. Carne de quê? De bode, de vaga, de jegue? De boi. Boi morto. Carne de boi morto. Ai, meu Deus. Seus peixes. Nossa, que trairão, olha. E o amigo ali, pisando no tempero, gente. Vai gravar lá meu tempero. Olha aqui. Gravando o temperinho. Ou grava um deverinho. Ave Maria dode. Faz esses negócios direito, amiga. Uma batata doce para colocar na carne de Angélica. Ela já pisou o alho. Com sal, amiga? Com sal temperado. Ah, com sal temperado, né? Aqui, olha. Ai, meu Deus. E aqui, o que é isso aqui? Carne. Carne com limão? É, para refogar, tirar a bactéria. E aqui é o macarrão do Jefinho, no fogão a lenha. Gente, que quintura, né? Vamos ver. Fique aqui embaixo. É diretamente da roça de Patrícia. A lenha. Daqui a pouco, esse macarrão está saindo. Esse macarrão vai ferver. Meu Deus, virou até... Floputor. 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 Cadê teu tempero pisada? Olha só que tempero. Bora ver. Daqui a pouquinho, que a gente vai saborear esse macarrão, hein? É, quando esse molho cair. É, mas não agachar meu molho todo. É, dos povos brigando, gente. Ficar de molho, de extrato, de tempero. Não sei de que mais lá. Fazer comida. É, mas lá tem mais, né? E esse caldeirão aqui, foi do doce? Foi do doce que a Patrícia fez. Doce de quê? Doce de banana. Só ficou a panela suja ali. Olha, presta atenção aqui, que esse macarrão vai ser bom, hein? Eita, aí daqui a pouquinho, hein? Com molho, com a salsicha aí. Eu tô achando que você que tá assistindo esse vídeo, tá querendo comer também. Eu tenho certeza que a água na boca dessa boca desceu. E eu sei até babu que eu via lá, ó. Pessoal, então nosso almoço ficou assim, ó. Ficou feijãozinho aqui. Nosso feijãozinho delicioso. Feito a fogão, a lenha. Nosso arroz. Soltinho, ó. Minha irmã sabe com os arroz, gente, ó. Soltinho. Nosso macarrão. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, quá, quá. Alice, para de prosa. E... O nosso... Nossa carne. Olha, chega tá saindo fumacinha de dentro. Delícia. Olha aqui. Carne com batata doce. Hum, delícia. Então é isso. Então é isso. Vamos. Vamos. Vamos.